Olá minhas oidosas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa maquiagem bem rápida e bem prática aí pro ano novo. Eu espero muito que vocês gostem, deixem seu like e se inscrevam no canal. Um beijo e bora lá conferir. Como vocês já sabem, eu começo preenchendo toda a minha sobrancelha, isso faz total diferença. E é basicamente pegar uma sombra marrom da Vult e ir aplicando na sobrancelha nos lugares que eu tenho um pouquinho mais de falha. E logo em seguida eu já venho com o corretivo pra contornar a sobrancelha e deixar ela bem recortadinha, bem certinha e tirar qualquer excesso de sombra que não ficou no lugar certo. Aproveito também e aplico na pálpebra pra já ajudar a fixar a sombra. Depois a gente esfuma tudo isso pra não ficar nenhuma marcação de muito corretivo, nenhum excesso. Agora eu peguei uma sombrinha laranja, como vocês já sabem, eu adoro começar por ela. E comecei o esfumadinho com um pincel bem gordinho e fui esfumando de fora pra dentro em movimentos circulares, tá bom? E é basicamente um esfumado rapidinho, bem prático e é basicamente isso. Depois eu peguei uma sombrinha marrom, um pouco mais avermelhada e fui aplicando no final dos olhos pra deixar um pouquinho mais escuro e fazer aquela transição entre o laranja e o marrom. E claro, esfumando muito bem, só que dessa vez eu concentro no côncavo e no canto externo dos olhos e não levo muito perto da sobrancelha. E conforme eu fui sentindo a necessidade, eu fui aplicando mais um pouquinho de sombra e esfumando muito bem. Agora eu peguei um corretivo e fui recortando a pálpebra pra gente conseguir tirar o excesso de sombra que ficou ali embaixo pra gente começar a aplicar a sombra mais clarinha aí no início dos olhos. Então eu dou uma recortadinha, deixo bem certinho e depois com os dedos eu vou tirando o excesso de corretivo também. Aplico esse glitter que é da O Boticário, todos os produtos que eu usei estão no blog. E esse glitter ele é bem fininho, só que ele reflete várias cores assim, então é bem bonito, bem legal. E vou aplicando em toda aquela parte que tem o corretivo. E pra fazer o pontinho de luz eu usei uma sombra clarinha normal, como vocês já sabem. Apliquei tanto no início dos olhos quanto abaixo da sobrancelha pra dar uma iluminada. Agora eu apliquei o lápis preto na linha d'água superior e também na linha d'água inferior, tá bom? Eu aplico nas duas pra dar um acabamento bem mais bonito pro olho e dar um efeito super legal. Agora com um pouquinho de preto eu fui aplicando no finalzinho dos olhos, bem no cantinho externo mesmo, só um pouquinho, pra dar uma escurecida no olho. E aí eu fui aplicando com um pincelzinho bem pequenininho e depois eu peguei um outro de esfumar, que é um pouco menor também. E fui esfumando em movimentos circulares, com a mão bem levinha, pra poder fazer o encontro, né, do marrom, com preto, com laranja, pra ficar uma coisa bem legal. Agora é a hora do Curvex, então eu não vivo sem, como vocês já sabem. E logo em seguida eu venho aplicando a máscara de cílios, que também tá linkada lá no blog pra vocês qual é a marca e tudo certinho. Aplico nos cílios superiores e inferiores também. Agora a gente vai começar a pele, né, pra tirar essa carinha lavada. E eu começo aplicando o primer da Avon, que vocês sabem que eu sempre uso, ele é bem baratinho. E forma uma película protetora na pele, que é muito importante. E eu vou espalhando por todo o meu rosto. A base que eu escolhi foi essa da Mori Makeup, que vocês também já viram aqui no canal. E eu vou aplicando com um pincelzinho de língua de gato, por todo o meu rosto, tá? Essa base tem uma cobertura muito alta, então é muito bom pra ser essa de final de ano, que a gente quer se arrumar um pouquinho mais. E depois com uma esponjinha eu vou esfumando a base. Agora eu usei o pó compacto da Vult, espalhei por todo o meu rosto, de uma forma que a minha pele fique bem matificada. Isso ajuda muito no efeito e fica bem legal. Agora é aquela hora, né, de tirar um pouco a palidez do rosto. E eu tô usando o bronzer, que também é da Vult, que vocês sabem que eu sempre uso nos vídeos. E vou aplicando na testa, né, fazendo o biquinho de peixe ali pra poder marcar bem. E vou esfumando tudo. Depois a gente aplica o blush, sem segredo nenhum. Eu usei uma sombra como iluminador, então isso deixou um efeito super legal, eu adorei. E é só esfumar bem, tirar todo o excesso de iluminador pra não ficar nada muito marcado. E aquele nosso famoso gloss, né, gente, que eu adoro e eu acho que dá um efeito super verão, assim, super clean. E é isso, gente. Olha só a make como ficou. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito da maquiagem, que ela ficou uma maquiagem um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo muito bonita. Pessoalmente ficou bem mais bonita, posso dizer e garantir pra vocês. Muita gente gostou, muita gente falou que ficou super bonita. É uma opção fácil pra você fazer na sua casa. E eu espero muito que você consiga ir fazer pra festa de fim de ano. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar uma olhadinha nos cards. E olha aqui o box de informação que está linkado o blog, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!